Hum, vou tirar a frente! AAAAAAAA! Papai Pig, o que que eu vou atacar? Ele vai comer o peito! Meu Deus! Fugiu! Ah, corre! Ah, corre! Ah, meu Deus! Ai! Puxa! Acha que eu vou conseguir! Aaaaaah! O que vai na minha! O que vai? O que vai? AAAAAAA! O que é isso, meu amor? Eu não sei. Então não... Show uma estrela catente. Vai explodir! Vai explodir! Viu isso, George? Viu isso? Ele explodiu. Só aqui a estrela catente. Não sei. Vamos dar uma olhada. Não passa! Ele sabe muito saudade da internet. Vamos dar uma olhada. Você vai crer, não é estrela catente. E você, galerinha? Você quer ver a parte 2? Deixe aí nos comentários. Clique em gostei, se inscreva no canal. Tchau! Eu vou ver o que está acontecendo. Tchau, pessoal! Se inscreve no canal. Nossa, o que é isso?